Fala aí galera, beleza? Você que quer emitir nota fiscal pela plataforma da Shopee, usar o sensor deles aí, a primeira coisa, o primeiro passo a você fazer aí, depois que você migrou para MEI, ou você já se tornou um MEI dentro da plataforma, você vai precisar de um certificado digital. O que é certificado digital? Certificado digital nada mais é que é uma assinatura eletrônica que prova que você ou uma empresa esteja assinando de forma eletrônica as suas notas fiscais. É como se fosse você estar assinando no papel, autorizando que essa nota fiscal seja emitida, entendeu? Então, certificado digital é uma coisa única sua ou da empresa, onde você utiliza para estar assinando suas notas fiscais. Então, como conseguir um certificado digital? Pronto, primeira coisa, a gente utiliza aí no caso, é uma recomendação nossa, entendeu? É pela CertSign, entendeu? Vamos lá para o meu computador que eu vou mostrar para vocês. Então, vocês entram aqui no site da CertSign, tá vendo? Loja CertSign.com.br, aí você vai fazer o cadastro, você vai entrar, aqui eu já pulei esse processo, porque esse processo aqui eu já fiz, tá vendo? Então, agora a gente vai entrar, tá vendo? Minha conta, meu certificado, meus pedidos, agendamento, enfim. Aí você vem em certificado digital, compre por tipo de uso, emissor de notas fiscais, tá vendo? Você vem aqui, emissor de notas fiscais. Para a plataforma da Shopee, vamos lembrar que o certificado digital tem que ser no modelo A1, porque você precisa exportar o certificado para eles lá, estar assinando por você. Ou seja, quando você utilizar o emissor deles, você não precisa estar preenchendo, colocando a senha no seu certificado toda vez, você faz uma vez só, envia para eles, e toda vez que precisar emitir uma nota fiscal, eles fazem isso de forma automática. Então, vamos voltar aqui para o computador. Certificado digital, nota fiscal eletrônica, validade 12 meses, no computador. Tá vendo que já disponibilizou um certificado digital? Aí você clica. Os certificados digitais, hoje em dia, se você comprar diretamente com as certificadoras, ele vai custar, em média, de R$240 a R$280, R$290. Tem algumas integradoras ERP parceira, onde vocês fecham um contrato de 6 meses com eles, eles conseguem um preço melhor no certificado, o que não é o caso agora, né? Porque a gente pretende utilizar o certificado e o emissor na própria Shopee. Então, a gente, primeira coisa, paga esse valor, tá vendo? Você vai ter que pagar. No computador, tá? Adicionar o carrinho. Aí você vem no carrinho, você pode pagar ele em até 12 vezes sem juros. Tá aqui, tá vendo? 12 vezes sem juros. Você colocar finalizar a compra, vai pedir os dados do seu cartão. Eu não sei se eles trabalham com PIX ainda, tá vendo? Deixa eu dar uma olhada. Não, mas vocês conseguem pagar no boleto também, entendeu? Então, é aqui. Você adiciona no carrinho, você vai colocar o seu CPF e o seu CNPJ. Vai preencher, vai colocar identificação, pagamento, confirmação e confirmação. No caso, depois que você pagou e confirmou, você vai poder fazer o agendamento. Esse agendamento, ele é, em seguida, essa confirmação de pagamento. Assim que ele estiver aprovado, você vai receber o e-mail para poder fazer o agendamento. Que tem vários postos de agendamento perto da nossa residência. Às vezes a gente nem sabe que é posto de agendamento que você consegue estar podendo emitir seu certificado digital. Feito isso, eles vão te mandar o e-mail. Você vai lá, vai levar os documentos que vai chegar no passo a passo no seu e-mail. O documento é certificado de situação cadastral, o seu e-mail. Mas tem lugares que já vêm de forma automática, onde você manda seu CNPJ e ele já puxa todos os seus dados. Dá para você fazer agendamento presencial ou remoto? Recomendo que o primeiro agendamento seja presencial, porque eles vão colher as suas digitais dos dedos e vai tirar uma foto sua. Nos próximos, você já pode fazer o remotamente, entendeu? Feito isso, eles vão te mandar um código de verificação no papel e geralmente um código no e-mail, para você poder instalar na sua máquina. Parece um processo, um bicho de tete de cabeça, mas não é, gente. Quando você vai no passo a passo, vai seguindo, ele é bem simples. Feito o certificado digital, você ainda não pode emitir suas notas, porque você é MEI. Você precisa de uma autorização do Cefaz da sua cidade. Gente, não é burocrático. Isso é simples, entendeu? Não pense em desistir do que você está fazendo agora por causa dessas coisas. É um passo. Certificado digital, comprou num dia, dá para você agendar no mesmo dia? Dá. Se você comprar de manhã e agendar no mesmo dia, ainda dá. O processo para você credenciar para emitir nota fiscal, fez o credenciamento, um ou dois dias já está liberado. Já pode meter nota fiscal à vontade na galera aí, beleza? Então, eu espero ter ajudado vocês. Vou fazer um vídeo explicando agora para vocês como você se credenciar no Cefaz da sua cidade, se você se credenciar no Cefaz da sua região, beleza? Então, segue os vídeos aqui no card, nos cards do interativo e não esqueça de deixar aquele like, galera. Não deixa aqui, deixa aquele like no vídeo. Mas, primeira coisa, compra o certificado digital. Qualquer dúvida, você pode estar perguntando aí no vídeo. E aí, o que a gente puder e souber responder, a gente vai estar ajudando. Fechou? Valeu, galera. E aí, o que a gente vai fazer?